Peço permissão ao excelentíssimo senhor prefeito de Cafri, e ainda mais a oportunidade, minha mulher triste, para saudar, em homenagem a todos que aqui estão presentes, o passado e o futuro. Então eu saúdo, nesse momento, para homenagear todos os presentes, a minha doce e querida mãe, que aqui está. E saúdo o futuro na imagem maravilhosa da criança, que eu amo com muita paixão, e como disse o Alair, minha neta e da crise, ele só esqueceu que a neta veio também. E as mil vitórias, grande amor da gente. Prefeito, eu confesso que eu fui perto de sorpresa, porque ela não conversa com a gente, não diz o que vai acontecer, mas eu vou ser bem rápido, porque nós precisamos retomar as atividades, e dizer o seguinte, isso aqui é fruto do desejo de cada um deles, porque se assim não fosse, nós não conseguiremos. Esses homens lá chegaram, e disseram, eu preciso, eu não quero morrer. E lá, aceitaram todas as normas e regras, todas as atividades, e aí estão, absolutamente recuperadas, com privilégio a nós. Autorizado por Vossa Excelência, nós criamos um projeto novo, que é o projeto para prevenção da reterrida. A partir de hoje, quando muitos deles estão aqui nas ruas, eles serão seguidos, perseguidos, olhados, e são obrigados a estar presentes lá, onde nós funcionamos, são obrigados a conversar com as psicólogas, etc., para a chamada alta definitiva, sem risco, iminente, em qualquer tipo de efeito. Ninguém vai perder um jovem desse, um senhor desse, de maneira nenhuma, porque eles conseguiram o mais difícil, seis meses lá dentro, embora tenham bastante conforto, bastante atividade, mas são seis meses longe da família, longe da mulher, dos filhos, que foram reconquistados. E é isso que eu quero que o prefeito saiba, com a forma mais pura e límpida, de que muitos vezes, eu diria, quase todos, já tinham se desligado da família. E o primeiro trabalho da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, em relação a essa recuperação, foi reconquistar todas as famílias que aqui estão. Sem a participação da família, não seria possível. E todos aqueles que nós conclamamos, venha, ele precisa de você, imediatamente acertar. É assim, aconteceu o que aconteceu. Estão prontos para acontecer. E nós vamos cuidar disso, até quando nós achamos necessário, para que ele jamais retome esse universo terrível das drogas. Prefeito, o senhor é o principal responsável nisso. Não tem ninguém que possa ter dado ideias, não tem ninguém que possa ter feito algo a mais do que vossa excelência vem fazendo com todo o sacrifício. porque se trata de algo novo e nós estamos levando ao mundo, prefeito, a maior média de recuperação que se tem conhecimento na história dos centros de recuperação. Isso foi, adivinharam lá em Portugal, no nosso simpósio, e disseram, Esse tratamento é diferenciado. É a base desse tratamento, e a exigência é sua. É a base do amor. Ali, esses homens, mulheres, jovens ou não jovens, são nossos filhotes, e nós queremos, bem a eles que queremos, aos nossos familiares. Por isso, eles estão aqui, santando, felizes, rindo, chorando de emoção, mas livres das drogas. Obrigado, prefeito. Vamos dar uma palestra.